O meu nome é Cláudio Norvo Anzela, sou professor licenciado pela UFPA, agora aposentado na Cidade do Mosqueiro, no dia 8 de junho de 1949. Também sou escritor pertencente ao grupo Escritores da Praia e produzi esses dois livros, Mosqueiro, Lendas e Mistérios, foi o meu primeiro livro, e o segundo, Ilha do Mosqueiro, Histórias e Tradições. Bem, esses livros mostram a minha vivência na Ilha do Mosqueiro, meu contato com o povo mosqueirense, com as suas tradições, com as suas raízes, com a sua história. Não sou professor de História, nem sou historiador, sou um pesquisador da história da ilha. E, justamente por ser um pesquisador, é que eu vou buscar a história da Ilha do Mosqueiro muito antes da própria data do seu aniversário, né? Porque Mosqueiro foi elevado à categoria de vila no dia 6 de julho de 1895. E, a partir daí, o aniversário da ilha é comemorado nesta data. Acontece que a história da ilha é muito mais antiga, né? Vem desde a época da província do Estupinambás, quando a ilha pertencia a essa província, era habitada pelo Estupinambás, antes mesmo que aqui chegassem os estrangeiros, como os holandeses, espanhóis, franceses, ingleses, que estiveram por aqui tentando ocupar a região, né? Os portugueses só chegaram depois, só chegaram a partir de 1616, quando Francisco Castelo Branco fundou a cidade de Belém. Bem, vários fatos aconteceram antes da data que é dedicada ao aniversário do Mosqueiro. Por exemplo, nós tivemos a presença dos jesuítas no ano de 1656, né? Quando eles trouxeram, implantaram aqui a missão Miribira, uma missão jesuítica para cada catequização dos indígenas e para melhorar a ocupação da terra, né? E isso aconteceu, aconteceu, inclusive com a participação de todos esses padres jesuíticos que trouxeram para cá a devoção de Nossa Senhora do Ó, né? Então, a devoção, o culto de Nossa Senhora do Ó, que hoje existe na ideia do Mosqueiro, originou-se lá com os jesuítas da missão Miribira, né? E no norte do Brasil, segundo eu sei, a virgem é cultuada e venerada somente aqui na ilha do Mosqueiro. Outro caso muito importante que aconteceu em 1836, já em 1836, foi a Guerra da Cabanagem, ocorrida aqui na vila e também no Chapéu Virado. Na vila no dia 20 de janeiro de 1836 e no Chapéu Virado no dia posterior. Acontece que a história da ilha está ligada à sua ocupação, né? Primeiramente, a ilha foi ocupada na Baía do Sol, que é a povoação mais antiga, né? Bando os colonos maranhenses, comandados pelo patriarca da família Silva, implantou lá os primeiros sítios agrícolas. Então, a a povoação da Baía do Sol, ela teve essa ligação muito forte com os sítios agrícolas. Já aqui na vila, né? Na vila do Mosqueiro, a questão foi a pesca artesanal. Então, a vila do Mosqueiro, no início, no sudoeste da ilha, era uma povoação de pescadores, um vilarejo de pescadores. Nós sabemos que até o ano de 1666, esta ilha era denominada de Ilha de Santo Antônio, um nome que ficou somente para a Baía que banha o sudoeste da ilha do Mosqueiro, né? Porque, posteriormente, o nome Mosqueiro viria a surgir aqui na vila, na chamada Ponta do Bittar, que, originalmente, nos mapas aparecem nos 1680 com o nome de Ponta da Mosqueira. É verdade que, segundo eu sei, esse nome Mosqueiro surgiu aqui na vila e foi originário da prática do Moqueiro, a prática de assar o peixe ou a caça em fogo brando, uma técnica indígena. Acontece que os portugueses não conheciam essa técnica, eles nem conheciam esse nome Moqueiro. Então, eles substituíram Moqueiro por Mosqueiro, que era um nome muito até utilizado lá em Portugal e na Espanha, certo? Então, o que aconteceu foi isso. A vila do Mosqueiro, o vilarejo do Mosqueiro era apenas um povoado de pescadores. Já no ano de 1868, no dia 10 de outubro de 1868, atendendo a um projeto do então deputado provincial, tenente-coronel José do Orde Almeida, o cônnego Siqueira Mendes, que respondia na ocasião pela chefia da província, ele sancionou a Lei 563 da lei provincial, transformando o Mosqueiro em freguesia do Mosqueiro, sob a proteção de Nossa Senhora do Orde. E, a partir dali, o Mosqueiro entrou realmente para ter uma administração, na época com a igreja, com a participação também do governo, mas para ter uma administração própria. Já no final do século XIX, em 1895, nesse finalzinho, quando a ilha foi descoberta pelos estrangeiros que trabalhavam em Belém nas obras da da Bela Epoque, aquelas obras que conseguiram ser feitas na cidade, transformando a aquela cidade interior numa metrópole realmente aos moldes europeus, com o enriquecimento da borracha. E foram esses estrangeiros que descobriram a ilha como um lugar de descanso, de passeio. portanto, a partir do final do século XIX, é que o Mosqueiro foi descoberto pela sua vocação turística. Então, esses estrangeiros começaram a vir para cá, a passar o final de semana, outros começaram já a pensar em casas de veraneio, em construção de casas de veraneio, e isso fez com que o governo, na época, o Lauro Sodré, elevasse a antiga freguesia do Mosqueiro à Vila do Mosqueiro. A Vila do Mosqueiro. Isso aconteceu no dia 6 de julho de 1895. Então, a partir daí, nós temos a data que convencionou-se utilizar como aniversário da ilha. Então, essa movimentação turística toda, e depois seguida pelos belenenses mais abastados, fez com que, menos de cinco anos depois, o Mosqueiro fosse transformado em distrito de Belém. E o nome Vila ficou apenas para este bairro em que a gente se encontra aqui, onde existe a Praça da Batriz, o Mercado Municipal, o Terminal Hidroviário, o Terminal Rodoviário. Então, essa praça aí, que é a Praça Doutor Cipriano Santos, justamente aí era o largo da antiga Vila de Vila de Pescadores, depois Freguesia e, finalmente, Vila. Mas, com esse crescimento todo, desse movimento turístico, o Mosqueiro precisava de melhorias. E foi justamente isso que aconteceu já no governo do Augusto Meira. Através de uma lei, cinco anos, praticamente cinco anos depois que o Mosqueiro havia se transformado em Vila, o então governador, Augusto Montidegro, ele mudou a situação e o Bosqueiro passou a ser distrito da capital, isso no dia 26 de fevereiro de 1901. Então, nós temos essas fases da história. E a partir daí, porque essa transformação em distrito foi para que o intendente municipal, como se chamava o prefeito na época, pudesse dar melhorias para atender esse grande número de visitantes que começaram a vir para Mosqueiro. Então, aqui foi construído pelos ingleses que construíram o Trapiche, que já existia desde 1850, mas foi construído um novo Trapiche, em armação de ferro, com pista de madeira, pelos mesmos ingleses que construíram o Cais do Porto, em Belém. Foram colocados todos os navios de melhor qualidade para esse transporte, o transporte desses passageiros, desses navios todos, como a Lancha do Cunaré, e depois o navio Mosqueiro, o navio Sori, e de todo, Lobo de Almada, depois de todos esses navios aí, os que mais chamaram atenção foram justamente os navios Almirante Alexandrino, comandados pelo famoso comandante Ernesto Dias, e o presidente Vargas, que era um navio de classe turística, vindo da Alemanha, inclusive na classe especial havia até ar-condicionado e comandado pelo comandante Osana, né? Ele era pilotado pelo comandante Osana. Então, esses navios aí começaram a fazer o transporte, já que a ilha só tinha essa ligação fluvial. A ponte do Mosqueiro só viria a ser inaugurada lá em mil novecentos e setenta e seis. Então, nessas primeiras décadas do século vinte, os navios eram realmente fundamentais para os visitantes, para os belenenses, para os estrangeiros que vinham para a ilha. E dois, dois intendentes municipais, dois prefeitos municipais, se destacaram. Um foi o Alcindo Cassel, que construiu toda a proteção dos barrancos da vila e as escadarias da Praia do Bispo, e o outro foi o Abelardo Leão Conduru, que fundou o bairro do Chapo Verado, procurando seguir os anseios do pioneiro, aliás, não foi o bairro do Chapo Verado, então ele foi um desbravador, o Zacarias Martins, mas o Abelardo Leão Conduru foi quem fundou realmente o bairro do Farol e deu uma visibilidade maior para aquela praia. Antes, tudo aquilo era chapéu virado, e a Praia do Farol já veio inspirado o nome pelo Farol. E ali havia um surto de malária muito grande, mas isso foi combatido pelo Abelardo Leão Conduru, e também ele começou a construir as primeiras residências ali, o que hoje se transformou naquele bairro tão agradável, naquela praia tão agradável que todo mundo gosta, que é a Praia do Farol. Então, basicamente, essa é a história, mas a evolução ela veio em função, sempre em função dos veranistas, sempre em função dos visitantes da ilha. É lógico que o povo local aproveitou. Então, nós tivemos, por exemplo, o bondinho puxado a burro e depois puxado já por uma locomotiva na década de 30, esse bondinho surgiu lá em 1908, mas a locomotiva passou a puxar o bondinho na década de 30, para preservar os animais, uma locomotiva que o povo até carinhosamente apelidava de pata-choque. Então, realmente foi uma história muito bonita da ilha. Foi fundado o primeiro grupo escolar do Mosqueiro. O mercado municipal foi construído, não só o mercado, mas a primeira sede da agência, que era tudo ali, o mercado, a sede da agência, que na época era a subprefeitura do Mosqueiro, e a garagem dos bondinhos bem ao lado. Então, isso aí foi construído em 1906. Então, tivemos várias melhorias, várias melhorias que esse fluxo turístico trouxe para o Mosqueiro. Então, na minha opinião, a solução para a ilha é o desenvolvimento aqui de um polo turístico, um polo turístico e um trabalho de gestão governamental muito sério, um trabalho sério que vise realmente desenvolver economicamente a ilha, explorar o nosso potencial turístico, que é muito grande, não é só praia. O Mosqueiro não é só praia, nós temos floresta tropical, nós temos rios, manguezais, enfim, uma natureza muito bonita que está no interior da ilha. O pessoal normalmente conhece só essa faixa praiana, só essa faixa praiana. Mas o Mosqueiro tem muito mais para oferecer, inclusive para o turismo histórico, turismo de aventura, trilhas ecológicas, tudo isso. E no interior da ilha nós temos algumas povoações de caráter tradicional, populações tradicionais, que podem realmente ser desenvolvidas, desde que haja um trabalho muito bom por parte do governo, tanto o governo municipal quanto o governo estadual. Isso sem contar com o apoio, evidentemente, do governo federal. Então, o Mosqueiro pode até, quem sabe, ser transformado num município, mas eu vejo uma solução mais imediata, a transformação da ilha no polo turístico. Essa vocação turística, ela faz parte do espírito da ilha. Eu muito obrigado.